Olá rapaziada do canal no 06, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Henrique, sejam bem-vindos ao canal rapaziada E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês o quanto que eu ganhei no meu primeiro dia de entregas na Rapa Entregador, beleza? Pra você que tá afim de trabalhar com o aplicativo e quer saber qual é a média aí de ganhos Segue aí no vídeo, beleza? Que eu vou estar mostrando pra vocês o meu ganho do dia e o da semana, fechou? Bom, e lembrando pessoal que a Rapa Entregador, né, pra você que tá querendo começar aí Ela funciona tanto pra carro quanto pra moto, beleza? Eu acho que tirou aquela coisa de tipo que entrega só pra moto, fechou? Agora tá entrando também essa parte de entregas com carro A gente pega mais supermercados, é uma coisa ou outra que a gente acaba pegando assim tipo farmácia Às vezes até em pet shop que já aconteceu comigo de ter que ir retirar lá, beleza? Bom, e outra coisa também é em relação ao ano do carro Eu tenho um Uno 2006, ano em modelo, então pelo que eu percebi a Rapa não tem esse critério pra ano do carro E sim, tipo assim, as condições do seu carro, seu carro tem que estar em bom uso, né? Em bom estado aí, porque eu já vi desde Palio 99 até esses carros dos mais novos Onix, Versa, March, beleza? Então a gente tem que estar sempre atento nesse aí também, fechou? Bom, rapaziada, outra coisa também, se você é novo no canal, tá chegando agora por esse vídeo aí Dá uma olhada nos vídeos anteriores, no vídeo anterior na verdade, né? Que eu fiz em relação como você vai fazer pra trabalhar na Rapa e como funciona o aplicativo, beleza? Eu vou estar trazendo muita coisa da hora aí pra vocês, muito conteúdo Eu vou estar fazendo um vídeo também, eu fazendo aí um dia de entrega Pra vocês verem como é que funciona, beleza? Então segue aí no canal e bora pro vídeo Bom, rapaziada, já tô aqui com o aplicativo ligado, beleza? Tô no menu principal e agora eu vou mostrar pra vocês onde fica a parte dos meus ganhos, beleza? A gente vai nessas três barrinhas aqui, clica aqui em cima Aqui tá as informações e aqui as opções que o aplicativo te dá, beleza? Bom, a gente vai aqui, ó, os meus ganhos e dívidas A gente vai em finanças, beleza? E se pagar minha dívida, se eu não me engano, vamos supor, já é do próximo nível da Rapa, beleza? Se eu não me engano é o terceiro nível, é onde você faz o papel de shopper Que é o seguinte, você vai fazer a compra do cliente, beleza? Eu vou pegar um vídeo pra explicar sobre isso daí Mas por cima é assim, você vai fazer a compra do cliente, beleza? Você vai fazer a entrega também da compra E tem a opção, tanto cartão como pagamento em dinheiro, né? A Rapa trabalha com três níveis O primeiro nível é onde a gente tá Que é apenas a gente vai lá no estabelecimento Retira a encomenda e leva pro cliente O segundo nível, eu já tô no segundo nível, só falta pegar o cartão A Rapa vai te dar dois cartões Onde um é crédito, o outro é débito E você vai ter que estar fazendo o papel de shopper Shopper é aquele rapaz que fica no estabelecimento Fazendo as compras dos itens que o cliente escolheu, beleza? E ele entrega pra você Só que no caso você que vai fazer o papel de shopper, beleza? Você ganha um pouco mais por conta disso Esse é o nível dois da Rapa E o nível três é a mesma coisa A diferença é que você não vai mexer só com cartão O cliente também, ele às vezes tem uma prioridade de pagar em dinheiro E isso acaba te gerando uma dívida Eu vou explicar mais pra frente como funciona, beleza? Bom, mas enfim Aí o que acontece? A gente vai focar hoje na finanças Finanças, beleza? Esse é o meu saldo de hoje, beleza? Bom, lembrando que eu trabalho registrado Então assim, a Rapa é apenas uma renda extra que eu faço, beleza? Essas minhas dívidas No caso é o seguinte A Rapa estava me devendo um valor de uma promoção que eu estava pegando na sexta-feira Que estava entrando, tipo... A sexta-feira estava com uma promoção mais dois nas entregas Aí o que acontece? Eu abri um requerimento lá no suporte E eles acabaram pagando pra mim, beleza? Mas se eu tivesse... Aqui ó, no meu primeiro dia de entrega Aqui a Rapa vai te dar quatro opções São as quatro últimas semanas, beleza? Essa primeira semana aqui eu não fiz Porque eu ainda não estava... Não tinha... Não tinha sido aprovado ainda no aplicativo Deixa eu clicar aqui pra vocês Eu não estava participando... Eu ainda não tinha o aplicativo, beleza? Eu fiz na sexta-feira Então, na semana seguinte Que foi uma segunda Eu comecei a trabalhar no aplicativo Aqui ó, segunda, dia 23 Nesse dia Foi meu primeiro dia de entrega da Rapa E foi onde eu comecei mesmo Eu fiz 108 reais e dois centavos Quatro entregas Esse daqui, o Carrefour Hiper Chácara Santo Antônio Que é aquele da Marginal Pinheiros Que eu comentei pra vocês no vídeo anterior Eu peguei duas entregas lá Peguei um Atacadão Santamaro E um Mambo Morubi Aí aqui a gente consegue ver os detalhes Aqui ó, tarifa base Gorjeta, as taxas Aqui eu consigo também ver Os itens que foram comprados pelo cliente Beleza? Bom, só nessa entrega aqui Deu 28 reais e seis centavos Então tipo, no total O dia Deu em torno de 108 reais e dois centavos Aí eu trabalhei na terça-feira também Só que daí foi um pouco menos Deu 78 E vocês percebem que também deu mais entregas, né? Nesse dia aqui eu peguei seis entregas Então assim Os dias varia bastante também, entendeu? Varia de dia pra dia também, entendeu? Aqui nessa sexta-feira eu já fiz um pouco mais Fiz 103 Só que aqui é a minha semana, beleza? Então na semana o total eu fiz 289 reais e 44 centavos Beleza? Eu vou explicar também como é que a Rappi faz esse pagamento aqui Como é que a gente retira esse valor aqui, beleza? É através de outro aplicativo chamado Smart Mail Eu vou estar também trazendo aí pra vocês Como é que faz a transferência do valor da Rappi Pro Smart Mail, beleza? Mas O que acontece? Esse valor Quando você cadastra Você baixa o aplicativo Smart Mail Pelo seu CPF Ele automaticamente retira Como ele é conveniado com a Rappi Ele retira automaticamente esse valor Da sua conta E transfere pra conta deles, beleza? Pro aplicativo deles Bom Essa daqui foi a minha segunda semana na Rappi Eu sou bem recente mesmo na Rappi, beleza rapaziada? Eu tô começando agora no aplicativo Então eu vou estar trazendo muita coisa interessante aí pra vocês Muito conteúdo legal, beleza? Esses 20 reais aqui Foi de uma entrega que a Rappi Não tinha depositado no aplicativo Eu abri um requerimento também E eles foram e depositaram no dia Na terça-feira Dia 1 Beleza? Essa foi a semana passada Eu fiz 240 reais e 87 centavos Isso porque eu não trabalhei Eu trabalhava meio período, né? Porque como eu falei Eu trabalho registrado também Eu tenho que cumprir meu horário No meu serviço registrado Aqui eu faço só meio período, beleza? Bom, esses são meus ganhos No momento com a Rappi, beleza? Essa é a semana A terceira semana, né? Eu vou fazer um mês ainda de Rappi Bom Mas Se você pegar firme mesmo, pessoal Você consegue tirar uma boa grana aqui com a Rappi, viu? Se você pegar ali Você tem que ter meta Vamos supor Quando eu trabalho com carro A minha meta é 100 reais o dia Porque o que acontece Eu tiro de 20 a 30 reais da gasolina E o restante que sobra é lucro pra mim Porque, querendo ou não Tem um período ali que você faz uma pausa Você almoça Mas geralmente eu almoço em casa Então você acaba economizando aquela grana já da marmita, beleza? Então o que acontece Você somando aqui 100 reais ao dia Durante 30 dias Que é o mês Você consegue aí ter um valor aí de 3 mil reais Beleza? Aí você tira um valor ali de 500 a 600 reais da gasolina É um valor alto Estou jogando um valor alto Nem todo dia você vai fazer 100 Mas então o que acontece? Você consegue ter uma Vamos supor que um final Você acaba lucrando 2 mil reais Tirando seus gastos Vamos tirar mil reais de gastos Você acaba sobrando 2 mil reais Querendo ou não É um valor muito expressivo E assim, rapaziada Uma coisa também que eu falo Depende muito do dia Como vocês viram Meu primeiro dia foi muito bom Só a minha primeira entrega A minha primeira entrega Foi esse daqui A tacada no Santamaro Deu 31 e 51 E meu, incrível que pareça Só foram 2 produtos Que no caso foram 2 bebidas Pra vocês verem Então varia muito, entendeu? Tem, vamos supor Tem Tem É, entregas que você pega Muita quantidade de itens E às vezes o preço é um pouco mais baixo Outras você pega Um ou outro item E tipo O frete é muito alto, entendeu? Então varia muito, beleza? Mas vale muito a pena Eu recomendo bastante pra vocês Beleza? Pra vocês que estão afim De trabalhar com o aplicativo Eu recomendo bastante Eu vou estar trazendo um vídeo aí De como a gente faz esse repasse Do valor do aplicativo Pra nossa conta, beleza? Mas aguarda aí nos próximos vídeos Fechou, rapaziada? Bom, é isso Bom, rapaziada Como vocês viram aí no vídeo Esse foi o meu ganho Do primeiro dia Trabalhando na Rapa Entregador O da semana também, beleza? Bom, é como eu falei Eu sou novo ainda no aplicativo Eu ainda vou fazer um mês Ainda que eu tô no aplicativo, beleza? Mas você já deu pra ter uma noção Que tipo assim Eu nem trabalhei todos os dias Trabalhei alguns dias E é assim Meio período, entendeu? Então dá pra você tirar uma boa grana aí É uma boa forma de você ter Uma renda extra aí, beleza? Eu recomendo bastante Eu também tô esperando ser aprovado aí no iFood Onde eu vou também estar trazendo O conteúdo aí do iFood para entregadores Fechou? Mas enfim, rapaziada E é como eu falei também Você tem que ter metas Vamos, a minha meta diária é de 100 reais Por quê? O que acontece? Eu tenho que ter 30 Ou de 20 a 30 reais da gasolina E o 70 que tiver É o meu lucro, beleza? E assim, varia também de dia De um dia pro outro Porque querendo ou não Vocês viram Tinha dia que eu tirei 100 Outro eu tirei 70, 50 Então tipo assim Você também tem que ter Esse tipo de jogado Você tem que pegar os locais também Certo? Os horários, beleza? Alvo e janta São os horários que mais bombam Beleza? E também os locais Que nem aqui na parte da Zona Sul Pelo que eu conheço É ali na Marginal Pinheiro Itaibibi Jardins Ibirapuera, beleza? Ali próximo do JK Essas coisas assim, beleza? Então rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí nos comentários Qualquer dúvida Ou sugestões para próximos vídeos Eu vou estar fazendo um vídeo aí também Como é que é repassado esse valor Da Rappi Do aplicativo da Rappi Para esse Smart Mail E do Smart Mail Para a nossa conta No caso A minha conta, né? Bom Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Se você é novo Para que eu possa estar vendo aí Que vocês estão gostando do conteúdo E para fortalecer o canal Para poder estar Sempre trazendo um vídeo novo aí Para vocês Beleza rapaziada? E é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus É nóis Valeu Fui E aí